Taura, uma empresa inovadora que atua em todo o país e no exterior no segmento do aço. Com produtos de alta qualidade e tecnologia, tem como diferencial a inovação para o setor industrial e agropecuário. O grupo Taura será a primeira empresa a se instalar no polo metal mecânico AVB em Assailândia. Irá oferecer o que há de melhor em Arames para o mercado do agronegócio da região. A Prefeitura de Assailândia dá as boas-vindas à empresa Taura e agradece ao grupo AVB pelo incentivo ao desenvolvimento do município. Esse investimento é um investimento que vai gerar muitos empregos, vai gerar muita oportunidade e desenvolvimento aqui, não só para Assailândia, mas para todo o Estado. Mais de 100 empregos serão gerados e se Deus quiser, Ele vai ter a mesma bênção, a mesma graça que a gente teve ao longo de tantos anos aqui nesse lugar maravilhoso. Vamos seguir firme, forte, trabalhando junto, de tantos anos agora, estando aqui no Maranhão e Assailândia também. Muito obrigado, obrigado por tudo mesmo. Que venha o futuro, né Daniel? Que venha o futuro. Grupo Taura. O futuro amanhece primeiro no campo.